olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então aqui pra terminar eu venho aqui onde iniciei mesmo pontinho passa um ponto alto e novamente mais um ponto alto uma correntinha eu venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixo tá toda vez que eu for começar e for terminar sempre será dessa mesma forma tá aqui eu faço mais duas correntes tinhas aqui nesse mesmo espaço ok faço mais um ponto alto vai ficar assim tá uma duas três correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha aqui no espaço um ponto alto uma correntinha pulo ponto alto bem aqui no espaço um ponto alto uma correntinha e aqui no ponto alto um ponto alto somente esta parte que vai mudar aqui o leque não vai mudar ok uma duas três correntinhas aqui só vou repetir o leque dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos então agora é só repetir uma duas três correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha aqui no espaço de correntinha um ponto alto 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 uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir o leque dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo até o final então como eu falei sempre que eu terminar eu vou terminar da mesma forma e começar da mesma forma tá então aqui vou fazer mais dois pontos altos nesse mesmo espaço onde eu iniciei tá uma correntinha aqui na terceira correntinha eu faço um ponto baixo então aqui eu termino a carreira tá uma duas correntinhas e aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto então nas carreira seguinte eu já vou adiantar aqui tá eu sempre vou começar dessa mesma forma tá bom uma duas três correntinhas vou pular o ponto alto vou vir aqui nesse espaço um ponto alto uma duas correntinhas vou pular o ponto alto vou vir aqui nesse espaço um ponto alto uma duas correntinhas e aqui vou repetir o leque dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos ok agora é só repetir três correntinhas vou fazer aqui mais uma vez por um ponto alto aqui no espaço um ponto alto duas correntinhas por um ponto alto duas correntinhas por um ponto alto aqui no espaço um ponto alto por um ponto alto aqui no espaço um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui eu repito novamente tá então é assim que eu vou seguir fazendo então aqui na carreira 4 eu vou repetir exatamente o que está aqui tá então aqui eu adiantei ok aqui eu faço uma duas três correntinhas aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto 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 um ponto alto duas correntinhas e aqui no ponto alto um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui o leque ok então é assim que eu vou seguir fazendo tá bom então carreira 5 uma duas três correntinhas vou vir aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto uma duas três correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui vou fazer o leque tá dois pontos altos duas correntinhas e 2 pontos altos então agora é só repetir uma duas três correntinhas aqui no ponto alto um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui no ponto alto um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui eu fazendo meu leque tá então é assim que vai ser a quinta carreira carreira 6 1 2 3 correntinhas aqui no ponto alto fazer um ponto ver um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo uma duas três quatro cinco aqui no ponto alto um ponto alto duas correntes minhas e um ponto alto no mesmo lugar uma duas três correntinhas aqui o ponto leque de dois pontos altos duas correntes minhas dois pontos altos então agora é só repetir uma duas três correntes minhas aqui no ponto alto um ponto bem um ponto alto duas correntes minhas e um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui no ponto alto um ponto v um ponto alto duas correntes minhas e um ponto alto no mesmo lugar uma duas três correntes minhas e aqui o ponto leg ok carreira 7 uma duas três correntes minhas aqui no ponto ver eu vou fazer um ponto ver um ponto alto alto duas correntes minhas e aqui nesse mesmo espaço mais um ponto alto uma duas três correntes minhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntes minhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntes minhas e aqui eu vou repetir o ponto v um ponto alto duas correntes minhas e um ponto alto uma duas três correntes minhas aqui vou fazer o meu leque de dois pontos altos duas correntes minhas e dois pontos altos então agora é só repetir uma duas três correntes minhas dentro do ponto v um ponto v um ponto alto duas correntes minhas e um ponto alto uma duas três correntes minhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntes minhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntes minhas aqui dentro do ponto v um ponto de um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto uma duas três correntinhas aqui eu repito novamente meu leque ok olha só